Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Maria Helena e ele é o Peterson. Estamos aqui no portinho Peruíbe, apreciando aqui essa vista da natureza, gente, olha que legal. E aproveitando, vamos estar nesse vídeo respondendo aí um comentário a respeito da soltura dos peixes que são capturados aqui na nossa pescaria. E hoje vamos ter um exemplo aqui de algumas solturas, né? E também da separação aqui dos peixinhos, né? O Peterson colocando aqui no balde de um amigo que chegou aqui querendo levar um peixinho para alimento da família, até para fazer um petisco, comer com uma cervejinha. E é isso, gente. O costume sempre é soltar os peixes pequeno, mas quando tem pessoas querendo ali levar o peixe para casa, a gente tem procurado separar esses peixes para doar para essas pessoas aí. E olha a vista, gente. Olha lá, uma garça linda, linda ali. Ó, muito bom. E o vídeo vai, só está começando, galera. Já vão deixando aí aquele like para nós, viu? Se inscreva no canal, se não estiver inscrito, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações e vamos para o vídeo. Bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é perninha de moça, olha que bonitinho, perninha de moça, olha gente, acabou de pegar de novo, foi o Bagri, agora mais esse, porque levou uns 5 minutos, demorou para pegar mais uma hora, dá tchau para a galera do YouTube, como diz o Berlan Moraes, coisa linda, vai para a vida. Eita, segundo que perdeu, olha, uma pescadora aí, uma pescadora, Olha a varinha, está dando a cena. Ai, fica balançando lá, vai dar uma... O que é isso? A gente vai chegar lá que voa grinha na frente, porquegers eiros, são prescritos. A gente vai chegar lá, e não vai chegar ali, a gente vai chegar lá. A gente vai ficar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? A gente vai chegar a Deus toda uma vez, e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. aqui ó e só os pescadores lá tem bastante peixe esses ai tem um monte de peixe nas caixas eles pegam na rede aqui nós estamos com uma miséria vai machucar focadinho filho tem um chinelinho tem um tostinho ai olha 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 você quer levar você quer levar então pega um potinho ai cadê o pote? pega um chapalinho olha a família vai levar lá para ele fazer um tiragosto deixa quietinho que ele já está acostumado o bicho beliscas ele tem ferrão é valente o peixinho esse vai para a panela esse vai para a panela os amigos ali vão levar para fazer um petisco o importante é fazer o consigo cuidado que ele tem ferrão você sabe né conhece conhece os peixe bota a água que daí ele fica vivindo até crescente tá saindo alguma coisa ai? tá eita beleza o peixe até levantou ai tá tá é assim é bagre de novo olha olha o peixe vai pôr o bagrezinho lá olha lá olha lá o bagre vai para petisco dessa vez petiscinho para tomar a cervejinha olha ai ó tá vendo ele tá com camarãozinho aqui já é é tem umas que tem conservante os conservantes e os peixes pode verdade tem um as 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fica lá na praia E o sol já brilhou Já esquentou Começou com chuva A gente achou que não ia dar praia hoje Mas vai dar praia assim Olha o sol Olha só Movimento do mercado Vem o pé de castralha dele Olha lá Ai ai Ela queria ir pra se pegasse mais vale pra ela Tchau amiga Tudo é bom O Petson vai por aqui pela trilhazinha Pode conhecer aqui também Aí nós vamos lá Lá beira na praia Lá na parte que a areia não é fofa Aí ó Espaçozinho aqui Pra pescar aqui ó Se quiser vir de tarde Vai ver Até amanhã dá pra vir Aí tem mais espacinho Pra pescar aqui A galera tá pescando aí ó É Tem uma casa ali ó Tem uma casa ali Olha o senhor Tá caminhando mais rápido Deixa ele passar Vamos caminhar Olha lá Tem uma casa Uma moradinha ali O caminho da praia Olha lá Vamos lá Bom dia Bom dia Olha aí Pede espaço legal Olha lá O cara trouxe o carro até ali perto ó Galera tô pescando Nós vamos pegar mais um trechinho aqui E vamos sair no beira mar Vamos caminhando beira mar Pra chegar lá na nossa Na nossa casinha Nossa casinha ficou estacionada lá na cidade Aqui nós estamos fazendo tipo uma trilha né Aqui é uma trilha Legal Legal E olha as flores no caminho Flores no caminho Não 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 É daquelas trepadeiras Olha onde o cara trouxe o caminho É Deve ter um caminhozinho lá E é lá que é o camping Que a gente vai ver amanhã Pra poder O Matheus ficar Ficar né Sai na praia Tantas vezes que a gente vai pra Tiroíba Eu não conhecia que tantos Então Olha aí O pessoal até monta aqui Fazer lanche E tem umas mesinhas E a galera pesca até ali Olha lá gente Aqui já não tem problema Se jogar vara a qualquer hora Lá já tem Porque tem muita gente nadando Olha lá A prainha ali Do lado do costão É Isso aí Vamos caminhar agora Vamos caminhar até a casinha Vamos fazer um almoço Né Pedro Uhum E nós vamos Encerrar o vídeo Por aqui Fique ligadinho Não sai daí não Aí essa foi a pescaria de hoje O Petro pegou uns peixinhos lá Soltei uns Tem uns pro nosso vizinho Pescador que tava lá Chegou lá É O vizinho viu o peixe Peixe pequenininho Diz que dava pra fazer um petisco Aí a gente percebeu Que eles estavam ali Pra pegar uns peixinhos mesmo Pra levar pra casa Pra comer Aí o Petro já tinha soltado Dois até maior Aí os pequenininhos Que tava saindo por último lá Nem filmei Nem gravei nada O Petro deu pra eles lá Uhum E é isso aí galera Vamos cerrando o vídeo Por aqui Fiquem com Deus Não sai daí não Não sai daí não Se inscreva no canal Ative o sininho aí Das notificações E é isso aí Deixa um comentário também Que é bastante importante Pra nós A sua mensagem E é isso aí Tá legal Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus 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 Oh But I don't really miss you baby So I stay